O fim de semana foi violento no Vale do Bucuri. É impressionante, né? Um rapaz de 22 anos, ele foi perseguido e morto dentro da própria casa no bairro Palmeiras, em Itaflotone. Quem tem informações sobre esse caso é o Lucas Alves. O Antônio continua de férias, o Lucas está trazendo a informação para a gente lá de Itaflotone. Por favor, Lucas. Olha, Nico, segundo informações da polícia, aconteceu isso na madrugada desta segunda-feira, dia 1º de abril, em que vários indivíduos, dois indivíduos, aliás, entraram, invadiram esta residência pulando ali o portão ou o muro, segundo informações aí da mãe da vítima que estava na casa no momento. Eles entraram e dispararam contra um morador que fugiu no momento que eles conseguiram entrar na residência. Eles se identificaram como policiais, arrombaram a porta da sala, entraram na casa, no momento ali em que a vítima fugiu para o banheiro, porém, eles encontraram lá no banheiro a vítima e receberam ela, ela, a vítima, com tiros. Atiraram nele que estava dentro do banheiro. Tanto o primeiro indivíduo e momentos depois, o segundo suspeito também teria atirado contra a vítima. Segundo ainda a mãe da vítima, eles foram até esta casa, encapuzados e se identificaram como policiais. A vítima estava recolhida no presídio local pelo crime de tráfico de drogas, havia sido liberado no dia 5 de fevereiro deste ano e estava usando uma tornozeleira eletrônica, que foi danificada no momento ali que ele foi alvejado pelos suspeitos. A equipe do SAMU prestou socorro à vítima, conduziu ele até o Hospital Santa Rosália com escolta de viatura da polícia. Foram ali encontrados pela perícia cápsulas deflagradas de 9mm, 38mm e ainda um cartucho intacto de calibre de 9mm. A vítima esteve ali sobre cuidados médicos no Hospital Santa Rosália, mas infelizmente o quadro dele piorou e evoluiu para a morte. Agora, Nico, a polícia segue em investigação à procura dos autores deste crime. Eu volto com você. Tá bom, Lucas. Obrigado.